Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o meu segundo carro Corsa Windy MPFI Ano 99, 2000 Bom galera, esse carro aqui está com 208 mil quilômetros Mas eu comprei ele, na verdade, primeiro por ser um carro muito básico para o dia a dia Ou seja, o mais honesto possível, com o menor consumo possível Com o menor custo de manutenção possível E esse aqui eu procurei porque ele estava com uma lata boa Perante aos outros que eu encontrei Eu achei muito o Corsa, ruim, mesmo com uma faixa de preço baixa Inerente desse carro Eu achei muitos carros que não valiam a pena Mesmo custando pouco, não valia a pena Eu tinha que fazer muita coisa E aí finalmente acabei achando isso aqui, que era de uma mulher E aí ela tinha nota de revisões Inclusive tinha... O arrefecimento estava com produtos de uma marca famosa aí na internet Que me gerou bastante confiança Aí eu comprei, estou com ele há dois anos já E a gente comprou está com 190 mil e agora está com 208 mil quilômetros O nível de óleo está ok, não baixa, baixa muito pouco entre as trocas de óleo Menos até do que a quilometragem do carro faria supor Então estou muito satisfeito, consumo excelente na cidade Manutenção muito fácil, motor MPFI 1.0 Qualquer lugar do Brasil que você faça uma viagem ou esteja Se quebrar, alguém sabe arrumar Então ele é o carro custo-benefício É um carro para a cidade É um carro que me atende muito bem Não tem direção centrálica, não tem vidro elétrico, não tem trava elétrica Mas é um carro simples, porém pau para toda obra Ele tem um porta-corrente, tem um rádio e nada mais Mas está muito em dia, o estofamento está muito bom Eu vou mostrar algumas imagens para vocês do estofamento É um carro que no geral está em bom estado Então eu já peguei estrada com ele na Bandeirantes A 100 km por hora você consegue vejar tranquilamente O nível de ruído dele é mais baixo do que de Celta Eu já dirigi Celta na mesma velocidade E parece que o barulho que ele faz é maior do que desse carro Não sei, me transmite um refinamento um pouquinho maior do que do Celta Eu já dirigi vários e essa é a impressão que eu tenho Eu paguei R$ 9.500 nele Ah, outra coisa, não sei se vai pegar mais aqui No vidro ainda tem os adesivos originais da GM É um carro que está muito íntegro para a idade dele Ele é R$ 99,00, R$ 2.000 Uma curiosidade é que essa safra do meu com medo de R$ 99,00 Ainda vinha com um farol da primeira geração Que chegou lá em 94, que era de vidro, todo riscado E os para-choques do Classic Que é da, seria o Facelift Do meio de 99 em diante Já começou a vir também com o farol do Classic Já transparente, com lente de policarbonato Então muita gente acha que essa frente aqui do meu É uma versão errada, mas não Saiu de fábrica dessa forma Com o farol raiado da primeira versão Desde 94 E o para-choque da segunda geração Ou o Facelift Então saiu de fábrica dessa forma esse carro Então é isso Esse é um carrinho que eu gosto muito Ele faz facilmente Mais de 13 km por litro na cidade É um Rooking gostoso É um carrinho que eu super indico Mesmo em 2018 Para quem quer um carro para a cidade Porque se você analisar as outras opções Que é a que eu analisei Que eu ponderei antes a compra dele Eu considero ele a melhor Porque o que tem nessa época Com faixa de preço Vai ter Golbolinha Que é manutenção Também é barato AP Só que eu acho que é um pouquinho mais visado que ele Na minha opinião Uno Eu não gosto muito Apesar de ser um bom carro Eu prefiro o refinamento do Corsair Que é um projeto mais novo O Palio Também teria uma manutenção barata Mas eu não gosto tanto assim Dessa geração de Palio Apesar de ser simples de mexer também Mas eu prefiro a carroceria O interior E o handling do Corsa Já dirigi Palio Mas eu prefiro o Corsa Então acabou que Eu já tive antes desse um Corsa EFI 1.0 De 50 cavalos de potência máxima E aí eu acabei comprando um outro Corsa Esse que é MPFI Bom galera Além disso Tem uma diferença entre o MPFI 1.0 E o EFI 1.0 Além da potência em si ser diferente O EFI 1.0 Tem um pico de potência De 50 cavalos A 5.800 RPM Já esse aqui MPFI 1.0 Tem 60 cavalos 10 cavalos a mais E o pico de potência Ele vem um pouquinho depois Em vez de 5.800 Vem a 6.000 RPM Só que tem uma outra grande diferença Que impacta na performance Que é a relação de marchas O câmbio dessa versão aqui MPFI Ele foi encurtado Em relação ao EFI Então ele tem acelerações melhores Aliado Esse câmbio mais curto Ao motor mais forte Dá uma diferença muito grande De performance Principalmente na cidade Então esse carro aqui É bem mais ágil Bem mais prazeroso De se dirigir na cidade Esse câmbio aqui Ainda não é tão curto Quanto os VHC posteriores Ele fica no meio do caminho Então eu acho que é um casamento Bem legal Esse MPFI Esse motor MPFI Com esse câmbio Então é um carro Que eu recomendo muito Em 2018 Na minha opinião É a melhor opção Um MPFI 1.0 Na faixa de ano dele Acho que foi de 96 A 2002 Se eu não me engano Antes de virar VHC Antes de virar Flex Então eu acho que Nessa fase de preço É uma boa opção Até porque Até 99 Até 98 Não vai mais ter A incidência do IPVA Para os estados Que são 20 anos Como aqui em São Paulo Então acaba sendo Mais uma vantagem também É um carrinho Que você não precisa pagar Nem mais IPVA Então é uma opção Que eu recomendo bastante Para vocês Qualquer dúvida Postem embaixo Valeu por ter assistido Vejam os outros vídeos do canal Valeu, obrigado Valeu, obrigado Valeu, obrigado